Vamos lá, pessoal, beleza? Aqui Ivan do canal Opinião e Investimentos. Hoje é dia de falar sobre o URPR11, Orca Prime Renda, relatório gerencial dezembro de 2023. Porque assim eu falo, quando tem muito loteamento, muita multipropriedade, a gente tem que confiar no trabalho do gestor. Não tem como criticar, por exemplo, eles falam, ele tem aqui, né, os movimentações do mês, fundo integralizou tal, vendeu operações. Isso aqui não tem como saber se isso aqui é bom ou não, porque a gente não está lá vendo a obra, por exemplo, tem muita coisa em obra ainda, muita coisa que ainda não foi vendida, mas aqui, ó, ele fala que o foco na gestão do fundo, evidentemente, permanece em finalizar as obras do portfólio, focar na arrecadação das carteiras, intensificando as ações de venda e cobrança, juntamente com o avanço das obras. Isso aqui é bem tranquilo, ele fala aqui no primeiro semestre de 2004, esperamos a conclusão das obras, das operações Barbosa, Guestier, Padilho e Nil. Isso aqui é o capiline, digamos assim, do fundo. Em relação à demonstração de resultado, a gente pegou aqui de 2000, janeiro de 2003, até novembro, até dezembro, que a gente vê que é com relação à receita, não teve, no caso aqui dos, a receita teve muita, subia, caía, subia, caía, mas nada demais. Mas se a gente for olhar aqui também o valor distribuído, que no fim das contas é o que interessa, também eu sei que a letra é pequenininha, tá, pessoal? Que é difícil, mas a gestão podia ajudar melhorando. Melhorando isso aqui, vou ver o resultado que entrou também, subiu em dezembro, então um pouquinho menor do que estava em janeiro lá de 2023, mas nada, isso tem a questão de IPCA, que o IPCA está caindo, a inflação está bem controlada, isso acaba realmente afetando o pagamento de dividendos. O que importa é que também é interessante isso aqui, o fundo apresenta o resultado acumulado, seus papéis de 0,26 por cota, bom para integralizar aí futuras nas implências, enfim. Aí foi pago aqui, foi distribuído R$1,11. A gente vai lá, então, o nosso querido investidor10.com.br para olhar aqui, olha aqui no geral, né, esse gráfico de barras aqui, é mais interessante ver, por exemplo, que em outubro de 2020 pagou R$3,24, depois caía, subia, caía, subia, mas se você for traçar uma linha reta, ele vem caindo, porque multipropriedade, não quer dizer que não tem nem muitas inadimplências, tem algumas operações em atenção, mas de fato, com o tempo, o IPCA veio caindo, se você tem lá IPCA mais 10, o IPCA for 1, vai pagar menos dividendos do que se o IPCA for 2. Então, veio caindo realmente, teve uma tendênciazinha aqui de queda, né, que agora em fevereiro vai pagar R$1,10 por cota. Fazendo sempre aquele panorama geral, a gente pode olhar aqui um PVP de 0,86, ele é um fundo de CRI, fundo de um ponto de propriedade, loteamento, um fundo de papel, digamos assim, 0,66 ok, mas lembre-se que está barato, pode ficar mais barato ainda, mas se a gente for olhar a condição ajustada dos últimos 5 anos, o fundo começou em agosto de 2020, ele vem crescendo, condição ajustada de novo, é o que conta provento, dividendos, bonificações, desdobramentos, já tem a valorização real do ativo, subindo bem desde o seu início. Se for pegar a condição padrão, se você não reinvestir os dividendos, se eu for comprar, ele só teve queda, 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 mas se você ajustando pelos dividendos, realmente subiu bastante. Bem, esse que são os ativos em carteira, é realmente complicado, mas a gente pode dar uma olhada aqui, que é a maior parte. A ação indexador tem um CD aqui perdido, IPCA e IPCA tem mais um IGP-M perdido aqui, que a gente pode ver o lote velho, quanto menor a razão dívida garantia, ou seja, quanto menor a porcentagem melhor. A gente tem um, por exemplo, de quase 29%, pensando em um de 140%, quanto menor for essa porcentagem aqui, melhor, né? Que parece, quando você coloca aqui na visão geral, parece que é 33,6% a média, mas isso aqui não bate, por exemplo, com outras, com as vendas, com as obras, aquilo que ele fala depois lá. Não sei se essa média, que é indexador, é 16 mais 85, lá ele fala, mais abaixo do notório, ele fala que é 12,9. E aqui são operações em atenção, para o pessoal estar de olho, na operação que teve aumento na arrecadação, enfim, são alguns que têm algum probleminha aqui, mas até agora tudo certo. É aqui, como eu falei, a maior parte é a multipropriedade de loteamento, 31% de multipropriedade, quase 23% de loteamentos, que traz um componente maior de risco, mas por causa, a maior parte é única, e sênior, traz um pouquinho mais de tranquilidade, isso aqui, a diversificação geográfica, ele é bem diversificado, sim, geograficamente também. E aqui ainda nos ativos em carteira, a gente tem alguns aqui, temos quatro, que são acima de 5%, um aqui que é quase 10%, mas aqui está ok, até que o restante, ele está bem diversificado, poderia ser mais. Está aqui, taxa e média de juros IPCA, 12,90, aquilo ante o velho, a gente vê aqui, LTV com menos de 25%, 3,8, entre 25 e 50, acredito que seja isso aqui, a cor está meio confusa aqui, mais 39,5, até aí tudo, até aí tudo bem, andamento das obras, média 78,8%, acredito que concluída, porque tem mais esse finalzinho, tem várias que ainda não estão, mas tem vários aqui também, que já estão 100%. Só um recado aqui, importante pessoal, agora o YouTube liberou, essa funcionalidade, seja membro, se você clicar aqui, coloquei, se você quiser, apoia o canal, se não for fazer falta para você, 2,99 por mês, ou tem esse, já deixei por padrão, aquilo que está no YouTube mesmo, tem meu WhatsApp, por quê? Eu não posso fazer recomendação, não é recomendação, mas se você quiser, ter o orientador financeiro, algo mais personalizado, clica aqui, em tem meu WhatsApp, seja membro, é esse valor aqui, 99,99 por mês, mas aí você vai aprender, a investir comigo, e só deixando claro, que é renda fixa, ações, fundos imobiliários, tudo no Brasil, eu deixei esse 19,90 aqui, por padrão, mas se você quiser, só apoia o canal, se não for fazer falta, 2,99, porque monetização, realmente não dá quase nada.